Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilberto, da Eletro Halley. Vamos iniciar. Duas coisas, duas coisas. Primeiro, o que você está apresentando no meu lugar o negócio? Segundo, eu quero saber o que está acontecendo. O cliente devolveu, subiu o Ferdan AT. Exato. Vou ligar pro João agora. Já tem que saber. Falou com o cliente. Já está falado. Já está falado? Fala, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Eletro Halley. Eu sou o Regis. Esse cara aqui é o Gilberto. E é um prazer conversar com vocês sobre áudio e vídeo. A gente vai procurar trazer um pouco do dia-a-dia da empresa. A gente até fez uma brincadeira no começo aqui. Um cliente que devolveu um subwoofer. A gente vai começar a passar esse dia-a-dia aí pra vocês. E realmente teve, né? O cliente foi, comprou um subwoofer, devolveu um subwoofer da AT. Conta um pouco a história aí, Gilberto. É bem interessante isso aí. Mas antes, já sabe, né, pessoal? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as nossas notificações. Dá uma força aí no canal. Ajuda essa família a crescer cada vez mais. Instagram também. Facebook. Conteúdo todo dia lá pra vocês. Agora, vamos pro papo. Diba, fala um pouco aí o que aconteceu dessa devolução do sub. Cara, por incrível que pareça, foi uma das primeiras aí, né? Foi. Uma devolução. A gente ficou até espantado. Devolução de um subwoofer da AT. CompactiCube 8. É. É. Que já vendeu quantos? Já milhares aí de subwoofers da AT, né? Muito. Muito. E, por surpresa nossa, veio uma devolução. Foi quase igual mesmo, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Que porra é essa, Marreco? Que devolução de sub, né? Como que acontece isso? Não, e o cliente nem falou nada, né? Simplesmente devolveu. Simplesmente devolveu. Simplesmente devolveu. Mas foi, começou tudo direitinho, né? O cliente entrou em contato, falou, Diba, quero um subwoofer, CompactiCube 8. Ok. Eu falei, poxa, mas... Preciso pra amanhã. Não, começou assim, mas por que, né? Por que eu ouço o CompactiCube 8? Ele falou, não, meu técnico falou, ó, pode comprar esse, pode comprar na Eletro Halley que eles tem lá. Beleza. Falei, ótimo. O que que você... Até pra não ter surpresas, né? Que a gente tenta imaginar uma situação, mas daí pra não ter surpresas a gente acaba questionando. Mas o que que você tem de home, com que caixa, qual o tamanho do ambiente? Isso. A gente tentou ao máximo aí se cercar aí de evitar futuros problemas, né? Sim. Mas... É importante fazer essas perguntas. A maioria dos clientes entendem. Não é porque quando a gente começa a perguntar, não é porque a gente quer empurrar produto. Sim. Mas quando o cliente fala, eu quero comprar um subwoofer, eu já tenho as caixas. Exato. Ele fala, você tem marca tal? A gente fala, tem, mas qual é as suas caixas? Qual que é a proposta? Justamente pra conhecer o cliente, né? Isso. E procurar direcionar pro modelo correto. E saber se realmente aquele que o técnico informou, ou recomendou, vai realmente atender o ambiente. E pela nossa conversa, realmente, né? O ambiente não era muito grande, era um sistema de home theater, precisava de um subwoofer ativo, tudo. E a gente foi lá e fechou a venda. E detalhe, né? O cliente queria pro dia seguinte, né? Pro dia seguinte de manhã. De manhã, inclusive. Ok? Vamos lá, pô. Fecha a venda, entrega. Isso foi ótimo. Só que no mesmo dia. No mesmo dia, ele devolveu. No mesmo dia. Ainda eu que recebo a notificação quando tem devolução, conversei com o Giba. O Giba entrou em contato com o cliente, né? Porque o cliente devolveu e simplesmente não falou nada. O cliente tinha gente boa, ficou conversando com a gente um tempo e falou, pô, devolver assim do nada e nem falar. Porque quando tem um problema, o cliente liga. O Giba conseguiu falar com o cliente. E, pessoal, aí é onde entra o erro, né? É. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber qual foi o motivo. Qual foi o motivo, né? Qual foi o motivo. O subwoofer da AT presta ou não presta? Claro que presta, né? O problema é que o técnico não dimensionou o tamanho do móvel. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Exato, pessoal. O técnico esqueceu, esqueceu assim, esqueceu de te projetar junto com a empresa que fez o móvel, o rack, esqueceu de guardar um nicho ali pro subwoofer. Exato. E o pessoal conhece subwoofer, a gente imagina que conheça, né? Mas subwoofer você tem aí de diverso tamanho. Só que o Compact Cube, que é um dos menores aí do mercado... Não entrou? Ele não entrou. Então, quer dizer, o nicho ficou menor ainda. Isso é um problema. Porque muitos clientes que estão fazendo aí, estão planejando o móvel, essas coisas, sonham com o home theater. E aí, pro home theater, subwoofer ele faz muita diferença. E aí foi uma frustração pro cliente. Exato. Nossa, a gente ficou... Poxa, como não tem o nicho pro móvel, né? Então, ficou complicado mesmo. Mas é o que a gente procura falar. Quero até agradecer o técnico que indicou, não sei qual foi o técnico, mas o técnico foi lá e falou, pode comprar na Electro Halley, que os caras lá tem o produto, vão te atender bem. E realmente, a gente atendeu bem o cliente, entregamos o produto. Eu não sei em que time o técnico entrou, não sei se o técnico chegou a visitar o lugar. Porque às vezes o técnico deu o preço, foi lá e quando chegou também... Foi surpreendido. Foi surpreendido. Aí eu não sei, quem fez o móvel? Sim. Quem foi projetar o móvel? Às vezes o cliente falou, eu vou fazer um home theater, o cara vai lá, põe um tamanho de nicho qualquer. Isso. Aí onde eu falo também, a importância de falar com a gente, a consultoria. Diba, fala aí para quem está assistindo a gente, uma das coisas que a gente oferece para o cliente quando ele compra. Assim, primeiro que a gente acaba fazendo alguns questionamentos para os clientes, para justamente acertar no que ele vai atendê-lo. E pensando especificamente no subwoofer, o subwoofer tem uma dimensão um pouco maior. Dependendo do cliente, pode ficar muito maior. Então, um dos itens que a gente oferece é uma tabela de medidas. Exato. Por que? Quem vai usar? O arquiteto que está atendendo o cliente. Às vezes você tem um arquiteto, o arquiteto tem que projetar isso. Então ela tem que saber a medida, a marcenaria, a empresa, a loja lá de imóveis que está fazendo o hacking. Então, esse suporte todo, a EletroHallen dá. A gente tem um projeto padrão que a gente manda quando o cliente está em fase de infraestrutura e ele precisa de saber conduíte, como passar o cabeamento, posicionamento das caixas. A gente tem esse projeto padrão que a gente passa com o cliente e compra o home theater. Planilha de medidas. A planilha de medidas, pessoal, é para quando você vai desenvolver o móvel. Se você já tem o móvel pronto, não adianta a planilha de medidas. Mas quando o cliente ainda está em obra, vai entrar, a gente já alerta, fala, toma aí a planilha de medidas. Ali, pessoal, tem o tamanho ideal do nicho com recultura de cada nicho, justamente para o equipamento poder respirar lá dentro, não sofrer superaquecimento. Se o subwoofer vai ficar em um nicho, está ali o tamanho ideal. Isso. E a gente está falando específico do subwoofer, mas dentro de um home você tem subwoofer, receiver, você tem o decoder de TV a cabo, videogame, condicionador de energia. Pega um cliente igual ao Alvaro, que tem seis videogame. Nossa. Como é que você vai fazer um negócio desse? O cara tem seis videogame no rack dele, mais Blu-ray, mais o decoder da TV a cabo. E ele quer ligar todos os videogames. Uma hora ele quer jogar um, outra hora ele quer jogar outro. Tem um sistema de home, o Alvaro não tem um home. Então imagina o móvel, ele tem que ser bem projetado. E muitas pessoas não se atentam a isso no móvel, entendeu? Porque confiou às vezes no que um arquiteto falou, porque já tem um negocinho ali meio que pré-pronto. E aí o cara quer colocar um... Não entrou um de 8, não do cara. E se o cara queria colocar um de 12, então ferrou. Não ia caber nada. Então, quer dizer, existem subwoofers que são slim? Até existe. Mas eles são mais altos também. Mas eles são mais altos ou acaba sendo muito mais caro. Então vale a pena planejar o seu home theater e considerar. Principalmente medida. Medida de receiver, medida de subwoofer. Quais equipamentos vão ser ligados no seu home, assim. Para ter um sistema muito bem instalado. Essa é a ideia, né? Exato. Deixar o ambiente clean, né? Porque às vezes a gente vê muitas instalações aí. Você vê vídeo na internet aí mesmo. Você vê um monte de cabo aparecendo, essas coisas. Pessoal, agora é a hora do jabá. Tá precisando de uma empresa para montar o seu sistema de home? Fala com a gente. Eletro Hallen está aqui para ajudar você. Não tem um técnico na sua cidade? Ou está longe? Ah, vou ter que fazer tudo sozinho? Ou você é aquele cara que gosta de fazer mesmo, mas precisa de uma ajuda online e já resolve? Fala com a gente. Aqui a gente consegue fazer tudo. Ajudar você a montar seu sistema de home, som ambiente, sabe? Desde a indicação do equipamento. Até você receber na tua casa e online mesmo. O sistema desse que eu tenho aqui, online mesmo, a gente resolve, né Giba? Facilmente. Em 15 minutos e já está funcionando um sistema desse. Um WhatsApp, uma videochamada, resolveu o problema. Resolveu o problema, tá? Link, vou deixar aqui embaixo. Com esse link você fala comigo, fala com o Giba, com o Bruno, beleza? E ó, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda a bala aí nos comentários. Se você já passou por isso, comprou uma caixa de embutinho e não viu o rebaixo, teve que devolver, fala aí. Comprou um sub maior, não entrou no móvel? Comenta aí também. Tá jóia? Mais uma vez, queria agradecer a atenção de vocês, a visita. Fui!